A gente tem um outro trecho aqui, em que o presidente se refere ao Fernando Haddad, na reunião com os ministros, ele tinha do lado dele o Rui Costa, que o Lula elogiou muito. Mas vamos acompanhar o trecho que nós temos aqui. Nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem. E é por isso que o Haddad é a ministra da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone vão sentar a mesa e arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país. Que é, a gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país, para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com incapacidade de endividamento, para a prefeitura que tem capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, sabe? E sobretudo emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. Não tenha medo de falar de figurado, se falar de dinheiro, porque o homem está aqui. O homem está aqui, sabe? E esse é o lado bom do militar fazendo, que é o sangue árabe dele. O lado bom é o sangue árabe. Qual será que é o lado ruim, né? Será que é porque o Haddad torce para o Santos e o Lula para o Corinthians? E no começo da fala o Lula usou uma expressão, por isso que é bom ter o Haddad aqui, porque não tem tanto dinheiro. O Haddad é criativo. Olha, vocês se lembram que o ataque à equipe da Dilma, no final do primeiro mandato, começo do segundo, na época do Mantegar, era que eles praticavam contabilidade criativa, né? O ataque que se fazia era esse. Eles não eram ortodoxos, eles eram criativos, né? O ataque da mídia tradicional. Mas o Lula, acho que não está muito preocupado com esse tipo de ataque. De qualquer maneira, fez a referência aí ao Fernando Haddad. Deu umas broncas também nos bancos, né? Puxou a orelha dos bancos. O Lula que está querendo preparar as condições econômicas, através do Haddad, através dessa nova âncora fiscal, que deve ser anunciada em breve, para que o Banco Central possa baixar os juros mais rapidamente. E a gente já está vendo vários consultores, pessoal da área da economia, dizendo que o Lula tem razão. Que a economia esfriou. O caso americanas gerou uma reação perigosa. E se não baixar os juros, a gente pode ir para uma recessão. Então, tem que agir rapidamente, baixar os juros rapidamente. Foi a pressão que o Lula fez aí algumas semanas atrás, que foi criticada. E agora, o que tem de empresário, de consultor, correndo atrás de 19 horas, acho que o Lula tem razão. E vai andar mais rápido, se a equipe econômica conseguir apresentar algumas cenourinhas aí, para agradar o pessoal mais liberal, né? Por exemplo, qual é a âncora fiscal, a garantia de âncora fiscal? Sai o teto de gastos e entra o quê? O Haddad e a Simone Tebit estão preparando. Isso deve sair em breve. Agora, eu achei essa fala bastante significativa. O Lula empoderando ainda mais o Fernando Haddad, depois de certas trombadas que aconteceram nos bastidores, e a gente sabe que aconteceram, e que o Haddad registrou. Registrou. Ele não ficou satisfeito com o que viu, muitas vezes, dentro do próprio partido. A gente sabe disso. O ministro Fernando Haddad. E aí está ali ao lado do Lula, e o Lula mostrando, tem o meu apoio, fala por mim, é criativo, e fazendo aquela brincadeira sobre a origem do Fernando Haddad, que é de origem árabe, libanesa, me parece que o pai do Haddad era de origem libanesa, comerciante em São Paulo. Vou passar mais um trechinho aqui. Nós temos uma quantidade de ministros muito competentes, nós temos muito ex-prefeito, muito ex-governador, cada um mais sabido que o outro, cada um mais esperto que o outro. Ou seja, é verdade, é verdade, é cada um mais esperto que o outro, parece, sabe, e ainda eu encontrei um cara para a Casa Civil, sabe, que eu falei a minha Dilma de calça, porque o bicho é competente, o bicho é trabalhador, o bicho é cobrador, sabe, e ele não deixa ninguém me enganar. Ou seja, se ele perceber que alguém está dizendo o que não deve dizer, ele fala, peraí, vamos voltar a conversar. então eu estou com muita tranquilidade, eu quero que vocês saibam que eu estou mais motivado, mais motivado do que em qualquer outro momento da minha vida, parece que eu tenho 30, mas eu tenho 29 anos só, estou com muita vontade, e eu tenho certeza que esses vão ser os melhores 4 anos da minha vida, e os melhores 4 anos desse país. eu quero. Aplausos 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 Aplausos